Música Então se a gente é emocionado isse o João né, Lourando a Ana A gente vai vindo pela primeira vez só em Nova Iorque, você lembra da história delas, de quem foi abandonando a feira, um ato de repente, ele foi inesperado, os nove meses passaram até que ela fosse desgatada por trás. Aqui, quando ele acabou de chegar próximo, ele foi encontrado aqui na Itália, estava mutilada por sucessivos estados, depois da modificação. Também, ele sabe que essa fé, a gente deu dez vidas no meu resto do meu sangue, e esses sorrestes são um gosto deles, motivo de muita gratidão a eles, um privilégio de quem vem, um privilégio de quem os envia pra cá. E assim, joia! 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 Obrigado.